O MagoCast está no ar, galera! O cara é boca suja, né, mano? Roda a vinheta aí, Júnior. Fala, bonitão! Com oferecimento de Nice. Fala, bonitão! Com oferecimento de Nice. Presto! E Alianza começa agora o MagoCast, o primeiro podcast do mundo, com resumo semanal, das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. E ao meu lado, você já está ligado, Alexandre Freitas! Olá, como estás? Muito bem, tudo tranquilo. Olá, você viu? Estou melhorando o meu espanhol. Acho que vou fazer aula de espanhol. É, vai fazer um cursinho rápido online. Mas não, sério, estou pensando em fazer mesmo. Estou gostando de falar, brincando. Quem sabe aprende a falar direito, né? Sim, como está? Como é bem? Vamos falar? Os teus vão fazer uma transação... Não, transação não, é cambiar, trocar, né? Vamos caminhar. Transação significa outra coisa, né? Não sei. Significa, no sabor. No sabor ali. Vamos falar então que essa semana foi bem corrida, hein, Mago? Caramba, teve bastante coisa, hein? Da hora, hein? Teve o evento lá do... Você vai falar daqui a pouquinho, do Filter. Filter com. Que você não me chamou. E também muitas coisas que a gente vai falar ao longo do nosso querido e dizemíssimo podcast. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um abraço e falar, lógico, de primeira, do nosso querido Nice. Nice, very nice. Nice em sistemas de controle de acesso com reconhecimento facial, digital, biometria. Cara, é sensacional a linha deles. Tem intertravamento, tem o esquema lá das antenas TAG. Então, quando você está chegando com o carro, passou ali na frente da antena, o portão já abre mais segurança para você, para a sua família, para o seu condomínio, para o seu empreendimento. São soluções que podem ser utilizadas para controle de acesso em qualquer lugar, Gordão. Exatamente. Desde residências, condomínios, hospitais, escolas, enfim, uma linha completa. E se você quiser saber mais, entre em contato com eles pelo Instagram, pelo arroba NiceBrasilOficial ou pelo site nice4u.com. Exatamente. Vamos falar então agora da Future 2022. Future com 2022. Future com é uma feira que acontece todos os anos e é uma das maiores do mundo com segmento de tecnologia e inovação. Tudo que a gente vê hoje, ou grande parte das coisas que nós vemos hoje, elas são apresentadas primeiro nesses eventos. E a Future com é uma delas. Então, por exemplo, eu estive presente lá, então eu acabei vendo a questão de 5G. A gente já mostrou bastante roteador, bastante coisa de... Fibra ótica. Foi bem legal. Inclusive, queria deixar um abraço aqui para o Maurício Siak, o da Avantia, que é uma das maiores integradoras do Brasil. Encontrei com ele lá, estava gravando em um dos estandes e passou e falou, ó, fiquem sabendo que você estava aqui e vim te dar um abraço. Falei, para aqui, conversa, conversa para a mãe dormir. Daí ele estava com outro rapaz do lado e falou, ó, esse cara aqui é muito famoso, eu botou para mim. Oi? Falei, olha só, estou ficando famoso, né? Eu espero que por bons motivos. Não beijando na praça, está tudo certo. Exatamente. Mas enfim, a Future com trouxe esse ano aqui para o Brasil muitas novidades. Fibra ótica, 5G, várias empresas bacanas. A gente veio do segmento de educação, então tinha o Senac, tinha o Senac, inclusive o Senac tinha um robozinho lá tirando foto da galera. Nossa, que legal. Eu vou postar no arroba. Acho que você mostrou o robô. Mostrei o robô, mostrei no ao vivo, eu fiz um ao vivo lá, fiquei mostrando para a galera. Foi muito legal, se você quiser saber mais, entre em contato lá com eles, porque inclusive já tem data, né? No ao vivo eu falei, provavelmente eles vão soltar a data. Hoje mesmo eu já recebi um e-mail, né? Pela assessoria de imprensa, que vão, no ano que vem, a partir de outubro, entre os dias 3 e 5 de outubro, o Future com 2023, vai ser muito legal. Vale bem a pena para conhecer. Pô, bacana. Eu vi, e também parece que já estão falando já de 6G, já? Exatamente. Então a previsão é que até 2030 já tem expandido tanto a rede de comunicação, dados, vozes e tudo mais, que já provavelmente entraremos na linha 6G. Imagina, cara. É muita coisa. Muita qualidade de transmissão. Exatamente. Não vai precisar nem de computador, mas... Inclusive, agora que a gente está finalizando essa matéria, antes disso eu queria mandar um abraço para a galera da Defreire, que foi a assessoria de imprensa que cuidou de toda essa organização da feira, da Future e Call, e gentilmente nos mandaram a credencial, a gente teve acesso ali à área de imprensa, a sala que é uma sala reservada para a gente poder trabalhar ali, tomada, enfim, fazer a rotina do dia a dia. Ficar tomando uns cafezinhos de graça e... É, quase isso. E ficar tomando cerveja no evento. E vou mandar um abraço também, sabe para quem agora? Para a Alianza Catracas, que está com a gente esse ano de 2022. E vai continuar no ano de 2023, é óbvio, é óbvio. Certeza. Alianza Catracas, sistemas de controle de acesso com torniquetes, mini-torniquetes, protetores de reconhecimento facial, tótens, pedestais, enfim, linhas personalizadas e linhas também de diversos pontos, diversos segmentos da segurança eletrônica, diversos verticais, eu diria, para a sua integradora. Então, se você é integrador, se você é instalador, se você é técnico, entre em contato com eles. E se a distribuidora da sua região, no Brasil inteiro, não tem produtos da Alianza, como é que faz, Gordão? Tem que entrar em contato logo com a Alianza, né? Exatamente. Então, vai lá, fala para a sua distribuidora, fala assim, gente, entre em contato lá com a Alianza para poder trazer esses materiais para cá, porque é muito bacana, tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Então, entre em contato lá com eles, no Instagram, arroba Alianza Catracas, e também no site para você conhecer um pouco mais sobre a linha. Tem, inclusive, o passo a passo ali das etapas de como se montar um projeto. Então, alianzacatracas.com.br. E falando agora de eventos, vamos falar já de cara aqui do IP Convention em Santa Cataralha. Exatamente. IP Convention foi um evento que rolou essa semana também com palestras, apresentações de produtos. Enfim, a nata da segurança eletrônica estava reunida lá. Então, você tinha galera da AeroScan, o pessoal da par que segue, então o Marcio estava lá dando palestras também. Foi bem legal, um evento muito bacana que reuniu essas personalidades para falar e discutir o mercado de segurança. Está bem movimentado o mercado, graças a Deus. Muito bom. Um evento atrás do outro. Congresso de Segurança Eletrônica, olha só. Exato. Que está para ser agora, né? Novembro, né? Dia 9 de novembro. Eita, datazinha perigosa. Por quê? 9 de 11? Não, outra era 9 de setembro, né? 11 de setembro, né? É o contrário, né? É o contrário, mas... É que para a gente é o contrário, né? É, mas enfim, agora dia 9 de novembro vai rolar o Arena, o Congresso, né? Na verdade, do Congresso de Segurança Eletrônica, que é da Revista Segurança Eletrônica. Então, entradas com 1 kg de alimento, só que primeiro você vai ter que fazer a sua inscrição. Então, entra lá no site, revistassegurancaeletronica.com.br barra congresso. Vai ser no Teatro Opus da Frey Caneca. Então, entra lá no site, faça a sua inscrição, participe, é um evento muito legal. Inclusive, o Antônio Neves será um dos palestrantes. Olha só, ganha o João Snow que vai estar com a gente aí. Ah, teremos surpresa. Sim, mas vamos segurar. Teremos não, teremos surpresa. Não vou falar o que é, né? Mas, antes de surpresa, vamos falar de uma coisa que é forte, é firme, é de organização e está com a gente. E é a Presto Organiza. Presto, sistemas de organizadores. Então, você tem toda essa parte aqui, igual do cenário do MagoCast. Você pode ter na sua casa também. São modulares. Então, tem armários aéreos, armários para ferramentas elétricas, bancadas. As bancadas têm três tamanhos diferentes. Enfim, se você entrar no site deles, no arroba Presto Organiza, você vai ver a infinidade. Quase que não tem fim a quantidade de produtos. Tem muita coisa. E em duas linhas, né? A linha Dark, né? E essa linha Laranja. E a linha Laranja. Essa Orange, que é muito legal. Então, saiba mais. Entra, inclusive, lá no Instagram deles, arroba Presto Organiza. Inclusive, para você fazer a aquisição desses produtos, você tem um parceiro, que é a CCP Virtual. É um e-commerce onde você encontra todos os produtos da linha da Presto. Então, entra lá, ccpvirtual.com.br. Dá vontade de montar um organismo no quarto, tá ligado? Muito legal. E no site dá para você saber um pouco mais sobre quem é a Presto. Entra lá no arroba Presto Organiza. E é legal jogar joguinho de computador, de videogame, né? Um abraço para o Foca mais uma vez, que agradeceu. Ele mandou um abraço para a gente. Legal, legal. Ele é o streamer do... Ele é o responsável pelo SBT Games, mas ele é o cara que representa, né? Um dos que representa o SBT Games. E estava na feira lá, né? Na BSG. É isso, entrevistando a galera. Já foi no Castro Brothers. Bem bacana, ele foi lá. Foca SP, segue aí no Twitch. E por que eu estou falando de games? Porque o The Simmons 4, 4, estou aí o 4 com 4 aqui. Ficou gratuito no PC e consoles, é isso? Exatamente. Então, para quem não entende ainda o que é o The Sims, o The Sims é um jogo que foi lançado no ano de 2000 e ele basicamente imita a vida real. Ele não tem um objetivo muito claro. Então, por isso, ele é classificado na categoria Sandbox. Então, você entra lá e vai jogando. É quase com GTA, só que o GTA ainda você tem algumas missões. Sim, é. No The Sims, não. Você monta o seu avatar, o seu personagem e vai vivendo como uma vida real. Então, é de certa forma o que você vai falar. Ah, é um... Vamos ver o nome agora do universo. É o Metaverse? É o Metaverse. É o Metaverse. Então, na verdade, o Metaverse, muito do Metaverse, é baseado no The Sims, né? No conceito do The Sims. E a versão 4, né? Se não me engano, acho que já está na versão 6 do The Sims, mas o 4 foi liberado tanto para o PC, quanto Xbox, Playstation e até no Mac dá para rodar também. Então, se você quiser saber mais, entra lá no Google, coloca The Sims 4 gratuito, ele vai te mandar para o site, você segue um passo a passo ali e pode baixar gratuitamente. Vou falar em Mac, né? Depois falo que eu que sou rico, né? Mas tudo bem. Bom, vamos passar... Vamos para a próxima. É, né? Vamos mudar esse assunto. Quando for a hora, eu dou uma cutucada maior. Agora, presta atenção, Magu. Falou o cara do Porsche, né? Tá bom. Peraí, vendi ontem porque não gostei da roda. Se você perguntasse para uma inteligência artificial... Volta, sim. Se você perguntasse para uma IA, inteligência artificial, ou em inglês... IA, não. IA. IA, 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 que é, muda o negócio. Como seria o nosso futuro? O que você acha que ela ia responder? Cara, eu acho que nós já temos essa resposta, ou pelo menos uma ideia do que uma inteligência artificial acredita. A tela fica escura, aí aparece naquele desenho verde, bem antigo, uma mãozinha fazendo assim, É, quase, quase isso. Se o mundo está caminhando para esse lado, eu não sei. Eu sei que é o seguinte, um produtor chamado Fábio Comparelli, ele publicou um vídeo de 39 segundos, onde eles colocam por meio de inteligência artificial, alguns dados, enfim, e manda essa inteligência artificial processar como seria o futuro da humanidade. Então, o que ele faz? Ele coloca desde o que seria a evolução humana, com macacos e tudo mais, e primatas, né? Não macacos, mas primatas aos dias atuais, e é muito legal, que vai acelerando a passagem de tempo, então coloca lá primatas, homo sapiens, e vai medievais, tudo mais. Tem umas homo sapiens, mas... É, e aí até o ponto que chega nós com o celular sentado na mão, e aí começa, a partir desse ponto, começa a ficar interessante, porque pela inteligência artificial, ele começa a evoluir para questões robóticas e tal, até que nós nos tornamos uma máquina, um chip, um processador. É, teoricamente, então, eu vi até um documentário falando sobre isso, que hoje em dia, o ser humano, ele está praticamente biônico. Exatamente. Já consegue colocar visão. É, mas isso, na verdade, que a inteligência artificial fez, não é bem ela colocando uma previsão do futuro, mas uma realidade alternativa, que a gente sabe que, em algum aspecto, nós continuaremos ainda como humanos. Sim. Ou, pelo menos, alguma coisa meio ciborgue e tal. Lucy. É, mas não 100% robótico, porque aí eu acho que é muito doideira a reprodução, máquinas, enfim, transcendência de consciência, sei lá. Muito louco. Aí é uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Matrix. É, não, é muito louco isso. Mas, enfim, é bem legal, vale bem a pena. Procura lá, Fábio Comparelli lá na internet, joga lá, Evolução Humana por Inteligência Artificial. Vamos falar da Apple? Bora para a Apple. Então, o que está acontecendo aí? Não está emplacando o 14? Muito louco isso, né? Então, no dia 14 agora desse mês, saiu uma matéria falando... Aliás, fizeram o lançamento do iPhone 14 e as vendas não deslancharam ainda. Então, só para você ter uma ideia de comparativo, as vendas do iPhone 14 são 11% menores do que a versão 13 nesse mesmo período de lançamento. Então, é muito louco isso. O impacto é tão grande que a empresa da Maçã já falou que vai reduzir... Inclusive, não já falou. Ela já reduziu a produção de várias fábricas. Inclusive, algumas praticamente pararam já de produzir o app, o iPhone, né? E a consequência disso, desse impacto na empresa, é que as ações dela já caíram 2%. Então, lembrando que no Brasil é extremamente caro. Então, você tem iPhone aí por 15 mil reais, né? Dependendo do modelo, sim. Então, é extremamente caro. Então, ainda está nesse impasse, né? E também por causa de uma questão... Não está na matéria isso, mas eu imagino que muita gente falou que a diferença de equipamento é muito pequenininha para justificar a troca, né? O que muda, na verdade, é que eles voltaram a câmera no padrão antigo. Quer dizer, esse padrão que está aqui, que é com ela cruzada, voltou a ser o padrão normal, quer dizer, bagunçou tudo as capinhas e o... Porque eram várias, né? Não, eram duas, uma embaixo da outra. Aí eles colocaram agora desse jeito. E aí tem a... Agora tem a... O que mudou mesmo foi a câmera do 14 Pro. O 14 Pro veio com uma diferença significativa. É, mas a Apple está fabricando muita coisa interna deles agora, processadores e tudo mais. Porque antes tinha uma mistura. Então, isso influencia no preço para baixo, mas em compensação eles ficam reservados, toda a tecnologia para eles, né? E tem também aquela treta lá de estar na justiça para ver se vai ou não... Com os carregadores. E tem muita coisa envolvendo, não só no Brasil, mas em outros países também. E eles estão também querendo pagar muito baixo na revenda também, né? Do antigo. Isso não está sendo legal. Não está sendo legal mesmo. E aí isso acaba dificultando para a galera fazer novas aquisições, né? Exatamente. Mas antes de mais nada eu queria matar... Mano, matar? Vou matar o... Calma, calma. Não, Johnny, eu vou te matar mesmo, que você não aparece aqui, só que eu não tenho trabalho. Mas mandar um abraço, né, para o Johnny. O nosso digníssimo Johnny Kleber, da Cop Security, que também é comediante, que também é produtor de conteúdo, né? É responsável pelo videografismo. É responsável pelo videografismo. Ele que cuida de toda a parte visual aqui do nosso digníssimo MagoCast. Então, um grande abraço para você, tá? Então, se você quiser saber mais, entre em contato lá com eles para saber, porque a Cop Security é uma empresa fundada aí pelo Johnny para poder trazer mais inovação para o mercado da segurança. Então, empresas de segurança eletrônica, entre em contato lá com eles no arroba Cop Security, eu tenho certeza que eles vão mudar o brand da sua empresa. Se o Johnny não colocar, vai ficar feio para você. Próxima. Vai me xingar. Bom, a gente estava falando da Apple, né? Mas tem mais uma matéria ainda falando sobre ela, porque, mais uma vez, a Apple acabou mandando uma funcionária embora devido a vídeos no TikTok. É, eu não entendo por que a Apple faz isso. É um, sei lá, talvez é um protecionismo. Ou tem um marketing para chamar atenção para a marca. Pode ser. Porque é o seguinte, outra funcionária da Apple foi mandada embora. Dessa vez foi a Nila Booney. Então, ela era uma funcionária, se não me engano, era até estagiária, na verdade, do Departamento da Tecnologia da Apple. E ela fazia a... Ela gravava, né? Fazia como se fosse um vídeo blog, um diário ali, né? Para mostrar a rotina dela. Porque muita gente tem curiosidade. Sim, sim. Como é que funciona? O que um profissional da Apple faz seu dia a dia? Exatamente. Só que a Apple tem um código ali de funcionário extremamente rígido. Então, mandou a menina embora. Então, Apple, vocês aí que estão assistindo a gente. A Apple é grande fã do nosso canal. É lógico, já está com a gente faz tempo. Recontrata a Anilinha aí, porque a menina manda bem. Isso. E contrata a nós também, para falar aqui, ser representante de vocês no Brasil. Eu sei onde é o escritório de vocês, hein? Boa. Finalzinho da 9 de julho. Boa, vamos bater lá na porta. É, só que para chegar lá dentro. Quer dizer, no acesso, né? Mas, bom, vamos seguir o nosso, então. Agora, Magu, responde aqui para nós. Uma curiosidade aqui que eu estou essa semana aqui, bateu na pulga atrás da orelha aqui. Porque o papel da distribuidora de segurança eletrônica no Brasil hoje, como é que você enxerga isso? Porque é uma crescente. Sim. Mas tem os seus pontos falhos. Cara, eu vejo o seguinte. Distribuidoras. Você tem hierarquia ali, né? Os fabricantes, distribuidores e nós. Somos os integradores, instaladores, enfim. Né? As revendas. Sim, sim. O distribuidor, o papel dele é extremamente importante no mercado, porque ele que faz a ponte entre nós, que estamos aqui atendendo o consumidor, com os fabricantes. Então, eu não consigo ir a um fabricante lá, sei lá, lá na China, comprar um equipamento para trazer para cá com a facilidade que um distribuidor faz. O que no mercado talvez deveria ter mais são distribuidores que entendam esse papel dele na cadeia, né? Dessa logística. E proporcionem mais integração, mais informação para os instaladores. Então, às vezes você chega numa revenda, por exemplo, você tem que pedir para o vendedor o que você quer comprar. Quando, na verdade, quando você chegasse, o papel daquele vendedor, por estar na revenda, é te oferecer as tecnologias e informar mais. Igual o teu projeto. Para isso, você precisaria disso, disso, disso. Direcionar a pessoa. Exatamente. Igual, por exemplo, essa semana eu fui visitar a Sats, da nossa amiga Cecília, a Nathalie, que inclusive a Nathalie já participou aqui do Malcast também. Cara, o atendimento deles lá é fantástico, cara. Eles são representantes da Hike Vision aqui no Brasil. Montaram o Hike Experience. Então, você chega lá, você encontra a linha quase que completa da Hike Vision, com as câmeras corporais, câmera solar com fotovoltaico. Mano, tem coisa, cancela, catraca, enfim. Tem uns negócios muito legais lá. Com a integração, então, na verdade, o foco da Hike são os equipamentos. Mas foi muito legal essa visita que eu fiz lá. E o atendimento, né? Um abraço, um beijo para a Cecília. Me tratou muito bem. Então, isso é interessante. O que falta no mercado. É esse atendimento mais personalizado. As distribuidoras têm que entender que... Não é só ir lá e vender e falar, cabra o CQ, toma. Então, você tem algumas. Por exemplo, a gente tem muita amizade com o pessoal da Dealer Shopping, com o Rubinho, com a Lucimar também. Então, são pessoas que entendem o papel. Então, que sirva para o mercado aí, essas distribuidoras, tanto a Sats, a galera da DiProsseg, Dealer Shopping, sim, são grandes amigos nossos. Não só parceiros, mas amigos. e pessoas que fazem a diferença no mercado. É, se você quer que teu produto alavanque, você tem que falar com ele com propriedade, com carinho. Não é só falar, ó, é tanto. Porque aí ninguém compra. Exatamente. Falar nisso... Ah, não, depois no final a gente fala de... Assistiu ao primeiro episódio do Rei da TV. O Rei da TV. É um seriado baseado na vida do Silvio Santos. Ah, eu não vi. Bacana. Depois eu falo. Depois eu falo. Lembrei agora. Bom. Bom, mas vamos lá. Notícia boa para quem curte games. A gente falou primeiro do The Sims, né? Fork está liberado. E agora aprovado o Marco Legal para Jogos Eletrônicos. Marco Legal. Marco Legal. Acho que você pulou muita notícia, Gordo. Pulei, pulei, pulei. Nossa senhora. Mas vai lá que eu volto. Vai lá que eu volto. Vai para o Marco Legal. Vai para o Marco Legal, depois eu volto. Então é o seguinte... É que eu dei zoom aqui, aí pulei para a próxima, mas faltam duas. Existe, na verdade, um projeto de lei que é o 2796-21 que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados Federais lá em Brasília. Então qual que é o objetivo dele? é regulamentar a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de videogames no Brasil. Por quê? Porque basicamente a lei que vigora hoje para regulamentar esse sistema, enfim, ela compara jogos, videogame, enfim, eletrônicos, com jogos de azar. Tipo caça-nica, esse tipo de coisa. Então o que acontece? A tributação é muito alta, os impostos são muito altos, então dificulta. Não foi tirado já os impostos? Não, não. Foi reduzido alguns impostos com o IPI, mas existe uma tributação que incide em cima. São coisas diferentes. Você tira um alíquoto ali de IPI, alguma coisa nesse sentido, mas ele está dentro de um regime de imposto. Ah, entendi, tudo bem. É uma regra. É uma regra. Então o regime de imposto que é mantido para essa categoria, ele tem que ser alterado, porque um videogame não pode ser comparado com um jogo de azar. E é basicamente isso. Pode falar o negócio? E é basicamente isso que a Câmara dos Deputados fez. Ela já aprovou para que seja mudado isso daí e agora depende do Senado dar continuidade para que seja implantado na ponta. Ultimamente está parecendo sim que se você pegar o FIFA, você não joga o FIFA se você não gastar uma puta de uma grana com o jogador. É absurdo. Você não consegue no modo normal você chegar numa evolução muito grande do jogo. Você tem que comprar jogadores, você tem que comprar cards, você tem que comprar... Você pega o jogo básico. Sabe aquela história do tipo... Só para brincar. Não, você comprou o celular e não vê o carregador. O FIFA é isso. Você comprou o FIFA e não tem jogador. Precisa ter jogador fazendo carreira. Ele não tenta você escolhendo os bonequinhos ali... Não, você tem que fazer carreira para poder ter dinheiro, para poder comprar. Está bem real. É tipo um cartola. Exatamente. Só que para fazer isso é caro. Quem joga FIFA sabe. É legal, é legal, mas é caro para caramba. Então, mas esse é o tipo de coisa que com um regime desse acaba barateando. Porque o imposto que incide na teoria acaba ajudando quando você tira isso para diminuir esses custos. Mas internos? Porque isso é do jogo. Então, aí eu não sei. Porque é internacional. Então, mas enfim. Precisa avaliar como que isso vai se comportar. Concordo que não é um joguinho de trrrr mais, né? Mas a questão é como isso vai se comportar lá na ponta para o consumidor final a partir do momento que você barateia. Porque inclusive o Brasil é um país, um mercado, na verdade, nesse segmento que consome muito. Um exemplo disso foi a BGS agora, Brasil Game Show, que deu um exemplo de como o brasileiro está preparado para esse mercado que é absurdo. É um mercado bilionário. Os grandes jogadores também vêm daqui, né? Exatamente. Muitas lives hoje também saindo daqui. Agora vamos falar de um evento aí que está para sair, que é o China Home Life Brasil, né? Que tem data para acontecer. Primeiro, o que seria? O China Home Life Brasil é um evento comercial onde você consegue comprar coisas da China conversando direto com os caras. Então vai acontecer também... Tipo um American Express ao vivo. Ao vivo. Então como que é o esquema? Eu gasto até as coisas. O Expo São Paulo vai fazer essa organização onde estava ontem rolou a Filtro Econ, que é onde tem também a Expo Sec, vários eventos, Brasil Boot Show, os grandes eventos acontecem no São Paulo Expo, além de imigrantes. E aí o que eles vão fazer? Vão trazer várias empresas da China para o Brasil para participar desse encontro e colocar aqui em contato com empresários brasileiros que querem importar da China. Então você vai lá, entende, tem esse copo aqui. Quanto custa esse copo? Se eu for comprar aqui no Brasil, custa cinco. Se você comprar comigo na China, custa sessenta centavos, mas você tem que comprar um contender. Faz sentido para mim? Faz, porque eu tenho uma grande escala. Então isso vai facilitar bastante e eu acho bem legal. O evento vai acontecer entre os dias 8 e 10 de dezembro desse ano, então fica de olho. Vamos. Vai falar bastante sobre isso. Entrada gratuita, inclusive, pelo menos para ir para conhecer, eu acho que vale a pena. Ah, vale. Mas se os caras fazerem venda pequena, eu falo, eu quero, eu quero, eu quero, Deve fazer venda pequena pelo AliExpress. Ele fala, você compra aqui nesse link aqui. Ele acaba facilitando para você algumas coisas. Vale a pena para ir para conhecer. Vou gastar até as cuecas lá. Bom, e agora é o seguinte, que história é essa? Olha, eu vou falar para você, Netflix, eu vou escrever porque vocês respondem. Se vocês estiverem indo para esse caminho mesmo, pô, fecha as portas. Fecha as portas porque não é possível. Ou seja, já entraram para um sistema inovador e vão regredir Netflix agora, no começo do próximo ano, terá anúncios no meio dos filmes, comercial. Exatamente. mas para que pagar então? Então, esse é o ponto. Hoje, quando você paga o Netflix, a parcela mínima que tem hoje custa R$25,90. Isso. Normal. é o básico do básico ali. Só que o que a Netflix vai fazer a partir de novembro aqui no Brasil? Ele vai habilitar um plano por R$18,90. É mais barato. Com isso, ele consegue atrair mais pessoas para a plataforma, recupera o que perdeu de quase um milhão de assinantes no começo do ano, se bem que nos últimos dias conseguiu recuperar muito da venda, inclusive as ações dela na Nise, lá na Bolsa Americana, subiram também. Mas em compensação, qual é a contrapartida? Você vai pagar mais barato, mas você vai ter que ser exposto a anúncios. Então, por hora, a cada hora de vídeo que você assiste ali num filme, por exemplo, você vai ter exposto de 4 a 5 minutos de comerciais. São comerciais de 15 a 30 segundos. Ou seja, vai parar o filme toda hora. Não assine essa porcaria se for mais barato para ter comercial. Porque se for para ter comercial, você não tem que pagar nada. É a opinião do Alexandre Freitas. Não assina. Eu vou falar para você, eu pago esses 25 e pouco. Se nesses 25 tiver, eu cancelo, não assino mais nada. Pô, acabou. É um absurdo. Você está pagando duas vezes porque está usando você para poder ganhar dinheiro em cima das propagandas. A vantagem do streaming é essa, pô. Então, na verdade... Fique nervoso agora. É, eu vou pedir para o Johnny cortar essa parte porque senão eu vou tomar outro strike do YouTube. Por causa do Netflix, não. Ah, mano. A gente fica tomando strike dessa porra. Não, nessa não toma. Então, tá bom. A única coisa que derruba é o que você sabe que não pode falar. Isso aí derruba, né? Então, é o seguinte, próximo. É bom tomar cuidado, mas esse aí não faz, não. Impostos aos, já falamos. Próxima. Não, agora é... É, ué. Dicas e filmes. Não, a gente já falou do... É, é, é. Dicas e filmes agora. Então, vamos para o filmes e séries, gordão. Posso falar primeiro, então, desse do Rei da TV? Fala, do Silvio Santos aí. Eu achei legal. Eu não lembrava disso porque foi em 88 também, mas o Silvio Santos teve uma fase que ele ficou sem voz, né? Ele teve um problema de saúde e o Gugu foi substituir ele. Não lembro. Dando um pequeno spoiler, mas é a vida... É que não era nascido. É, é a vida do... Não era mesmo. Não, já era, já era, já era. É, não é spoiler porque é a vida do cara, mas o documentário já começa nessa fase, mostrando ele entrando nos estúdios da SBT, que era aqui perto, né? E aí... Os filhos da Vila Guilherme. É, da Vila Guilherme. E aí ele mostra ele tendo esse problema de voz e o Gugu tendo que substituir ele, né? E aí faz um paralelo com a infância dele, como ele começou a vender caneta e como ele foi subindo de cargo e tudo mais. É muito interessante porque assistindo até tarde ontem vale a pena, tá? Tá no Star Mais. Star Plus, desculpa. Star Plus. E é um seriado bem bacana. Parece que ele vai contar a história dele. Mas as críticas estão falando que estão taxando o Gugu com um lado meio perverso. Mas, bom, não tá aí pra se defender, né? Então... E quem é o Gugu? O Gugu liberado. Como se o Gugu tivesse meio que... Ele queria... Como se ele quisesse tomar o lugar do Silvio Santos. Né? Mas... Aí a gente não... Até onde eu sei, as filhas do Silvio Santos não batiam com o Gugu. Foi por isso que ele teve que sair do SBT e ir pra Record. Chegou uma hora que já não dava mais. Dava muito atrito. É, mas também ele tava lá de 200 anos, né? Chegou como um moleque, né? Ele chegou moleque. Ele participou de programa com o Silvio Santos porque era molequinho. É. Escrevendo carta lá. Bom, o que seja. Vamos lá. Então é o seguinte. Antes de continuar essa questão dos filmes, quero falar que eu assisti o... Eu dei uma maratonada da Mulher Hulk e os episódios faltavam. Eu achei legal. Ela rompeu a quarta-parede. Ela rompeu a quarta-parede de praticamente todos os episódios quando ela falava com a galera. Exatamente. Mas nesse eles fizeram uma animação lá no final e tal, e tal. E mostraram algumas coisas a mais. Não foi ridículo aquela do computador, vai. Não, não. Porque a culpa não é nossa. É o computador que escolhe. É, não. Mas foi uma brincadeira. É. Eles fizeram fazer uma brincadeira e assim, fez muito sentido com o tipo de série que tava rolando. Não mudou nada do que é o perfil da série. Dela sim, mas em relação à Marvel caiu, pô. Cara. Olha que nem é o filho do Hulk. Então, mas faz sentido. Nossa, o moleque parece um... Então, mas faz sentido sacar. O Scar. Por quê? Mas não tem nada a ver com o quadrinho. Então. O moleque é mais revoltado. Então, mas ali mostrei que é a série chegando atrás do pai. Por quê? Eles vão fazer um filme, provavelmente vão fazer um filme dando continuação à vida do Hulk. Vão fazer um outro filme do Hulk. Com o Bruce Banner, enfim. Até com o Mark Huffalo, provavelmente. É, pra ficar trocando toda hora. Mas qual que é o lance ali? Vai contar por que que no primeiro episódio a Naive aparece e bate no carro que é o que causa o acidente. Sim, sim, sim. E a Jenny acaba herdando, entre aspas, os poderes do Hulk. Então, por que que aquela Naive apareceu do nada e por que que foi embora e por que que de repente o Hulk some e vai pra... Sim, sim. Então, a aparição do filho dele no último episódio puxa a história pra dar continuidade. Tanto pra segunda temporada da Mulher Hulk quanto pro próximo filme que vai ser lançado do Hulk. Faz sentido a aparição. E a Marvel já está falando de trazer Robert L. Jr. novamente pra colocar ele como o Homem de Ferro dentro do... Como é que chama? A Vingadores Secreta? Nação Secreta? Eu tô misturando até com o Tom Cruise. Alguma coisa assim. Esqueci o nome agora. Mas a Marvel já tá cogitando trazer ele pra participar. Essa matéria eu não vi, mas eu sei que esse lance do filho do Bruce, o Scar... Ah, não, sim. É, Scar. Faz sentido. Não, faz sentido. Ficou esquisito, mas faz sentido pela continuação da história. Não, eu sei. O que ficou esquisito que eu tô falando é que o moleque tá muito bobinho, tá muito arrumadinho e ele é um puta troculodita no quadrinhos. Ele é um... O pessoal tá meio bronqueado com a Marvel. Quem vai salvar agora os quadrinhos é o The Rock com o Adão Negro que estreia agora 13 de outubro... Não, 13 de novembro. Não, estreou já. Já tá rolando. Já tá rolando? Já tá rolando. Essa semana agora já estreou a Adão Negro. Ô, Gordão, você vai dar notícia e tá desinformado? Eu tô perdido na... Nossa, já é verdade. Inclusive, inclusive... Inclusive, o Pierce Brosnan que fez 007 e outros tantos filmes é um, inclusive... É um dos filmes que eu mais gosto do 007 é o Die Another Day, um outro dia pra morrer que é com ele. Ele vem com, acho que é uma Z3, uma Z4, BMW no gelo e dá um cavalo de pó. É sensacional esse filme. Ah, ele tá no filme. É. Aquele filme, se não me engano, é o que ele faz com a Halle Berry. É. É uma das primeiras aparições assim, grandes da Halle Berry que é a que faz também a Tempestade do X-Men. Enfim. Mulher-gato. E o Pierce... Exatamente. E o Pierce Brosnan ele tá como o Senhor Destino. Então, cara, e assim, a DC sendo DC, né? DC é porrada, é Batman, é... Diz que o bagulho é pesado. É. Graças a Deus. Não, e o... E o Harry... É, ele vem que vem. Harry Carville. Harry Carville, o super-homem. Aceitou fazer Superman novamente. Aí, agora... Vai ter treinar, hein? Tipo, vai ficar maior que o The Rock. DC é DC, velho. Bom, se você puder assistir, né? Vamos assistir aí. Bora lá, bora lá. Próximo sábado. Próximo sábado. Próximo sábado. Bora. Vamos lá. E história essa agora de Som na Faixa? Som na Faixa. Muito legal. Documentário, né? É um documento... Então, na verdade, não é bem documentário, né? É um filme que ele pega a história do Spotify e meio que dramatiza ali, coloca umas coisas, mas faz muito sentido. Ele conta a história do Spotify, que é sueco, como foi constituída a briga deles com as gravadoras. Era um período que o Pirate Bay estava em evidência, não tinha vários processos rolando nas gravadoras, enfim. Então, vale bem a pena. É uma aula de empreendedorismo, cara. É sensacional. Essas empresas, essas startups que... A Uber tem aquele filme do... Eu não vou lembrar agora o nome, mas é o seriado que mostra a história da Uber também, a história do WeWork também, que é o WeCrash. Sim. Mano, é sensacional. Eu curto muito assistir essas histórias. É quase ler uma biografia, cara. Isso é gostoso, né? Muito bom. Aí esses vale a pena assistir. Não, você aprende, né, cara? Você aprende com quem faz bilhões de receitas. Só não tem comercial no meio. A arte de economizar. A arte... A arte de economizar. Esse, sim, é em formato documentário. Está na Netflix também. Se você quer aprender a economizar, se você já economiza, mas quer evoluir, assiste esse negócio, esse documentário. É bem legal. Mostra o dinheiro, como é que ele circula. Mostra como que as pessoas fazem para economizar, como que as pessoas esbanjam o dinheiro. É um choque. Talvez possa servir como um choque de realidade para você, se quiser evoluir um pouco mais nas finanças. E é divertido você sentar com a família ali e assistir. Para de gastar dinheiro com esses cursos de internet que te ajudam a ficar rico com criptomoedas, que se fosse assim, todo mundo estava rico. Fala em curso e o seu. Que meu. Você não está para lançar um curso? Estou, mas eu vou fazer provavelmente em formato de mentoria. Eu passei para algumas pessoas, falei, cara, eu vou fazer um curso fechado, 10 pessoas só. Boa. Já tem... Só está, faltaram algumas vagas para fechar, mas enfim, estou fazendo mais reservado. Mas quem quiser saber mais, manda um direct para mim para participar. É um curso onde eu vou ensinar, é uma mentoria, na verdade, onde eu vou ensinar a fazer projetos de segurança. Aonde é que manda? No arroba? No arroba Anderson Magu. No Instagram e no TikTok? No TikTok, vai lá, curte também, que é Anderson.magu. Está bem legal, estou fazendo live quase que todo dia. Legal, eu não estou vendo mais suas lives não. Eu acho que o horário que você está abrindo, eu não estou... É que ontem, na verdade, estava a correria, então eu acabei fazendo no período da tarde lá na Future Con. Ah, não, esse eu participei. Mas ele está fazendo quase todo dia na hora do almoço, meio de pouquinho, meio de meio. Eu entro às vezes para ver se você está lá online no TikTok e eu não vi. Está bem divertido. Isso, o meu, arroba23elexandrefreitas, tanto no Instagram quanto no TikTok, é a mesma coisa, até não me bloquearem. Mas é isso aí, então está bom. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o MaguCast até aqui. Estou muito feliz, essa foi uma semana muito bacana, cheia de eventos e novidades e é isso aí. Se você quiser saber mais, já se inscreva aqui no canal, ativa os sininhos, curta, compartilhe, evite para todo mundo porque o seu comentário, a sua inscrição no nosso canal é muito importante. A inscrição. Estamos chegando a quase mil inscritos e contamos com a tua ajuda nesse momento, agora, now. Exatamente. Então, se você está assistindo agora e você ainda não está inscrito, clica aí. Isso aqui é uma retribuição que você dá para a gente por toda essa dedicação que nós temos aqui e até para saber se esse conteúdo faz sentido para você. Beleza, galera? Meu nome é Anderson Magu. Oi, galera. Rolocopressor para cima deles e tchau. Valeu, galera. Ih, está pitando aqui. Tutu. Tutu. Viva o mensagem de saúde. O que estão mudando aqui? Aquilo lá não. Aquilo lá não. Ei, Johnny. Aquilo lá não dá problema não porque não está... Pode cortar que o Johnny está gravando você falando que não dá problema. Johnny, você é a Valia. Você é o produtor, Johnny. Johnny, negócio é o seguinte. Cortou o tal. Johnny, negócio é o seguinte. assim, oi. Você... Oi. 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 Obrigado.